Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a trança barriga de cobra, essa aqui é com oito tentos, um amigo posto lá no grupo, gostei dela, vi um vídeo do outro amigo que fez né, e vou passar ela para vocês, essa aqui tem oito tentos, eu vou passar ela para vocês ir preparando as biqueiras de vocês né, quem trabalha com corda e depois eu vou passar ela com doze tentos para vocês fazerem as rédeas né, para ficar o conjunto completo, biqueira e rédea, e muitos amigos comentaram que seria barriga de cobra, eu não conhecia, que seria duas caras, eu não conhecia ela, mas não é duas caras pessoal, porque desse lado ó, ela tem um formato meio arredondado, e desse lado aqui sim, aí parece parece, a barriga de cobra parece de duas caras né, mas e vou mostrar aqui para vocês ó, a de duas caras, ela é do jeito que ela é de um lado, ela é do outro lado né, e essa nossa aqui tem um formato de um lado de um jeito e do outro de outro né, então é a barriga de cobra, então vou mostrar para vocês aqui com um oito tentos pessoal, e depois a gente mostra com doze, então vamos lá aqui ó, oito tentos aqui ó, os três da esquerda eu vou deixar quieto por enquanto, vou pegar os da direita aqui ó, cinco, vou pegar o segundo, o primeiro aqui eu deixo ele quieto ó, pego o segundo passo em cima de um aqui ó, e embaixo de dois, desta forma ó ó, o primeiro que eu deixo para trás, vou passar ele por baixo de dois aqui ó, e por cima de um, agora foi da direita e ficou três para a esquerda, cinco ó, ó, dos três aqui ó, e embaixo de dois aqui ó, desta forma, vou pegar o primeiro ali ó, que eu não usei, passar embaixo de dois aqui e em cima de um aqui ó, aqui ó, aqui já está armada a nossa trança pessoal, agora da direita tem cinco, a gente vai fazer assim ó, sempre vai começar com o segundo, deixa esse e começa com esse ó, então aqui ó, você vai passar, tá vendo, em cima de um X ó, ó, que que você vai fazer, vai usar Xzinho, vai, tem quatro, vai dividir ó, dois para lá, dois para cá ó, ó, passamos o primeiro, vem no que a gente deixou para trás, e passa aqui ó, por baixo de dois, por cima de dois, tá vendo, que tem dois juntos, por baixo de dois, por cima de um, que tem dois juntos aqui ó, faz isso aqui ó, esse foi o jeito mais fácil que eu achei de começar ele pessoal, ó, da direita aqui também, da esquerda agora tem cinco né, vou pegar o segundo ó, do lado dele, vai ter um Xzinho, vou passar em cima do Xzinho ó, e dividir, como se fosse aquela música né, pessoal, aquela dança ó, dois para lá, dois para cá e passo, voltando para o outro lado aqui, assim ó, desta forma, o que ficou lá ó, que eu não usei, vou passar aqui ó, por baixo de dois, por cima de um aqui, onde tem dois juntos ó, aqui, ela já está armada, pessoal, agora vou mostrar para vocês, como que eu ajusto ela, para ela ficar bem bonita, bem legal, então, o primeiro a gente deixa né, vai no segundo, dá uma puxadinha aqui ó, e passa aqui ó, dois para lá, dois para cá, lembrando que tem que passar em cima do Xzinho né, o primeiro que ficou para trás, dá uma puxadinha, passo por baixo de dois, por cima de um, aqui ó, também dá uma puxadinha nele, vem aqui para a esquerda ó, pega o segundo, uma puxadinha, passa em cima do Xzinho, dois para lá, dois para cá, voltando para o outro lado, também deu uma ajustadinha, eu vou ajustar pouco para essa coisa, eu ainda vou usar esses tentos, mas vocês podem ajustar bem, vamos para o que ficou para trás, por baixo de dois aqui ó, por cima de um, passa que também deu uma chegadinha nele, veio para a direita, veio para a direita, a gente começa sempre com o segundo, tento ó, ajusta um pouquinho, dois para lá, dois para cá, passando por baixo de dois, o que ficou para trás, ajusta um pouquinho, passa ele aqui ó, por baixo de dois, por cima de um, também já dou uma ajustadinha nele, venho, venho aqui para a esquerda ó, dou uma puxadinha, a gente começa sempre com o segundo, tento ó, desta forma, passo em cima do Xzinho, dois para lá, dois para cá, e volto aqui no, por baixo de dois, o que ficou para trás, o que ficou para trás, puxo, passo aqui ó, por baixo de dois e por cima de um, também dou uma puxadinha, vamos aqui para a direita agora ó, vou no segundo, dou uma puxadinha, olha que ele está saindo um Xzinho pessoal, olha o Xzinho aqui ó, passa aqui em cima do Xzinho ó, deixo dois para trás e dois para frente aqui, passo por baixo ó, também dou uma puxadinha, vamos para o que ficou para trás, puxo, passo ele aqui ó, por baixo de dois e por cima de um, está indo muito lento pessoal, eu não conhecia essa trama aqui lá no grupo, eu ouvi muita gente que conhece, mas também tem muita gente que ainda não conhece ela, então vamos aqui ó, sempre o primeiro que a gente vai passar o segundo tento, dá uma puxadinha nele, ajustar aqui em cima, divide os quatro, dois para lá, dois para cá, vai ser sempre aquela dança pessoal, aquela musiquinha lá, dois para lá, dois para cá né, para começar, e depois a gente ajusta o que ficou para trás aqui ó, passa por baixo de dois e por cima de um aqui, vou ver se eu dou uma ajustadinha aqui no tripé para ficar um pouquinho mais longe, ficou muito perto agora, aí, e vamos aqui agora para a direita ó, vou começar sempre com o segundo tento, dou uma puxadinha nele ó, ó, ele ajustou ali, divido dois para lá, dois para cá, não estou ajustando muito, porque vou utilizar esses tentos para fazer de doze para vocês ó, vou no que ficou para trás, puxo ele, por baixo de dois, por cima de um aqui ó, fiz uma gambiarra danada para fazer esse vídeo, então tem que ficar movimentando, mudando de lugar ó, da direita ó, da esquerda, desculpa, o segundo aqui que está sempre por cima ó, puxo ele, vou lá no xizinho ó, divido dois para lá, dois para cá, pego o último lado, dou uma puxadinha, passo ele aqui ó, por baixo de dois, por cima de um, desta forma, passamos para o lado de um, desta forma, passamos para o lado de cá, a gente sempre vai começar com o segundo, então ele sempre vai estar, vai passar em cima do xizinho aqui ó, então dou uma ajustadinha nele ó, e divido dois para lá, dois para cá, o que ficou para trás também deu uma puxadinha, ele ajusta, passo ó, por baixo de dois aqui, e por cima de um, vamos para mais uma passada aqui ó, sempre, a gente vai iniciar a passada do lado tem cinco, quando você dá uma paradinha, então vamos no primeiro aqui ó, que é o segundo tento, a primeira passada, a gente puxa ó, ele ajusta ali, aí a gente divide ele aqui ó, dois para lá, dois para cá, passando por baixo de dois, para os, ficar cinco da direita agora ó, esse agora que ficou para trás, a gente puxa ele ó, esse aqui é bom puxar mais um pouquinho, que ele ajusta a parte de baixo, o primeiro ajusta de cima ó, ó, por baixo de dois e, por cima de um, vamos dar mais ajustadinha aqui no nosso tripé, aí pessoal, desse jeito fica bom, bem pertinho para o amigo ver ó, então vamos começar aqui ó, o segundo tento, a gente puxa ele ó, divide dois para lá, dois para cá, o que ficou para trás também a gente dá uma puxadinha, passa por baixo de dois, por cima de um, agora tem cinco desse lado ó, a gente vai no segundo ó, puxa, vai em cima do xizinho ali ó, e divide dois para lá, dois para cá, passando por baixo de dois, vamos agora para o que ficou para trás ó, puxa, e passa por baixo de dois e, por cima de um e também puxa, você vai puxando só assim pessoal, vai ajustando lá para trás e aqui assim vai ficando ó, depois eu mostro para vocês do outro lado ali, vamos então para a direita ó, vou pegar aqui o segundo tento ó, dou uma puxadinha nele, ele ajusta aqui redondando aqui ó, vou lá no xizinho e passo ó, por cima de dois e, por baixo de dois, venho aqui no que ficou para trás, ajusta ó, passo ele por baixo de dois aqui ó, e por cima de um, é, ela não é difícil de fazer pessoal, depois que você, acostumar com ela, ajustar mais uma vez aqui o nosso tripé, para melhorar, fazer vídeo sozinho, é complicado, se eu colocar o tripé longe para focar tudo de uma vez aí, os amigos não vão ver a passada, então vamos aqui ó, para a direita aqui ó, vou pegar sempre o segundo ó, puxo ele ó, e, dois para lá, dois para cá ó, passo em cima do xizinho, e, volto aqui, por baixo de, dois, o que ficou para trás, dou uma puxadinha nele aqui ó, e passo, por baixo de dois e, por cima de um, então vamos para mais uma passada aqui ó, cinco da direita, vou fazer o seguinte ó, vamos no segundo, ele vai, sai sempre no xizinho aqui ó, pode olhar para você ver ó, o xizinho, ajusto ele, passo, por cima de, por cima não pessoal, vamos dividir né, que ele passa em cima do xizinho, que são dois, aí divido, dois para lá, dois para cá ó, passando por baixo de dois aqui ó, e, vem com, que ficou para trás aqui, e passa assim ó, por baixo de dois, por cima de um, vamos aqui para, esquerda, vamos pegar sempre o segundo, passa aqui ó, em cima do xizinho, e, por baixo de dois ó, dois para lá, dois para cá ó, aí, até facilita para os amigos, sempre lembrar isso, essa primeira passada né pessoal, ok, a segunda, é por baixo de dois, e, por cima de um, ajusta ó, vamos para, última passada aqui pessoal, não vai mudar mais, eu vou, explicar direitinho para os amigos, como que eu gosto de, ajustar ele, mas não estou ajustando muito ó, o segundo teto, que eu tenho que passar, ajustei um pouquinho aqui, dois para lá, dois para cá, passo, por baixo de dois, vou sempre fazendo assim, e, ajusta aqui também ó, vamos para o segundo teto, a mesma coisa ó, puxo, passo, por baixo de dois, por cima de dois, ajusto também ó, aí, a gente vem aqui para, para a direita ó, lembra, a gente começa sempre com o segundo teto, que é a primeira passada ó, deixa o primeiro, pega o segundo, ajusta ele um pouquinho, divido aqui, dois para lá, dois para cá, e passo, por baixo de dois, o que ficou para trás, puxo também, por baixo de dois, e, por cima de um, então vai ser sempre assim pessoal, eu dou, cada teto que vou passar, ajuste ele para passar, e depois de passar, e depois que você passou, você vai finalizar, aí você, pode, ajustar todos de uma vez ó, então assim fica, o nosso vídeo, da barriga de cobra, lembrando, não é, duas cara né, duas cara, é igual dos dois lado, esse aqui fica, desse formato ó, aí, as laterais, fica assim, e a hora que você acabar de, de fazer a sua trança, ele vai ficar bem, meio, meio carvo aqui pessoal, e você vai dobrar, ele assim ó, todinha, você dobra ela assim, todinha, que você vai ver, ó, já, não está mais, meio carvo, tá vendo, então essa, é a barriga de cobra, tem esse formato aqui, que parece duas cara, mas você volta para o lado de cá, lá, e parece uma trança diferente, então, pratica aí pessoal, pode começar a fazer aí, suas biqueiras né, aqui para nós, na nossa região, a gente chama pé de rédea né, o pessoal chama biqueira, a gente chama pé de rédea, e, pé de freio, mas, é isso aí, cada região chama de um jeito né pessoal, e depois a gente vai passar de 12 centros também, que é muito bonita, para você fazer a rédea né, ficar o service completo, rédea, e, biqueira, e, gostou pessoal, compartilha né, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante, para ajudar o canal, e, até o próximo vídeo. we got social, e,